O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido Jesus respondê-los, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Meus irmãos, estamos nesses dias, no tempo comum, acompanhando Jesus na sua vida pública. Desde quando Jesus foi batizado, ali no Jordão, por João Batista, e depois ele é tentado lá no deserto, Jesus começa a sua vida pública, a sua missão de propagar, de anunciar a boa nova. E nós temos visto aí no Evangelho de São Marcos, nesta sequência que nós temos lido. Estávamos no capítulo 1º, agora já entramos no capítulo 2º. Jesus curando pessoas, expulsando os demônios. E percebam uma coisa, que o local onde Jesus está é na região da Galiléia, ali na casa da sogra de Pedro, na sinagoga, porque a sinagoga é a casa de Pedro e da sogra de Pedro, são vizinhos, e no mar da Galiléia. Tudo o que está acontecendo é nesse local. Sinagoga, casa da sogra de Simão Pedro, que identifica também como sendo a casa de Pedro e de André, e ali no mar da Galiléia. Vejam que hoje a proclamação do Evangelho começa dizendo Jesus saiu de novo para a beira do mar. E qual é o mar? O mar da Galiléia. E ali vem acontecendo vários fatos. Primeiro, Jesus curando muitas pessoas de suas enfermidades, expulsando demônios, ensinando as pessoas. E já de uns dois dias para cá, estamos agora no terceiro dia, na verdade, começou a se identificar pessoas. Primeiro nós vimos lá o leproso, que Jesus curou. Depois, o paralítico, que foi levado ali na casa da sogra de Pedro. e agora Levi, que depois vai se tornar o grande apóstolo Mateus, e o evangelista também, porque ele escreveu também o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. E quem era Levi? Aqui está dizendo, deixando bem claro. Era um cobrador de impostos. Ele ficava ali na coletoria, recebendo o dinheiro que as pessoas, que os judeus eram obrigados a pagar. aqueles impostos para César. E Levi não era fácil, não. Ele era corrupto. Ele pegava os impostos, recolhia, e uma parte ficava para ele, e a outra parte ele dava também, dava para César. Ele não era amado pelos judeus. Porque ele não era um facilitador. Ele estava pensando nele. E Jesus, na sua infinita misericórdia, passa, olha para Levi e diz, segue-me. E aqui Marcos, deixa bem claro, Levi se levantou e o seguiu. Alguma coisa o impulsionou, que ele acabou deixando. Provavelmente, provavelmente não. Levi ouviu a fama de Jesus. mas, continuava ali naquela vidinha de corrupção. E Jesus querendo salvá-lo. Porque, muitas vezes, nós olhamos esse evangelho e nós vemos apenas assim, Levi, que seguiu Jesus e se tornou um apóstolo. Sim, é claro, isso também. mas, Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Jesus viu muito mais do que um seguidor dele, que seria um apóstolo depois, mas um homem que estava numa vida de perdição, que poderia perder a sua alma. lembremos de ontem, no evangelho, aquele paralítico que estava, que foi levado pelos amigos e, quando estava ali em frente a Jesus, Jesus viu a fé dos amigos dele e o que foi que Jesus fez? e, quando olhou para o paralítico, ele disse, levanta-te. Ou melhor, os teus pecados estão perdoados. Mas, como os doutores da lei falaram que Jesus estava blasfemando, aí Jesus disse, então, para vocês verem que eu tenho o poder também de perdoar os pecados, então, levanta-te e anda e o paralítico levantou. Mas, Jesus viu o quê? Aquele homem que estava precisando de salvação. Ele precisava se salvar. A mesma coisa, meus irmãos, Levi. Levi precisava se salvar. Naquela vida de corrupção que ele estava, ele não iria ganhar a salvação dele, não. Ele iria se perder. Jesus, na infinita misericórdia, porque ele é Deus, não o condenou, mas o chamou. Aqui tem uma coisa, Levi poderia muito bem não corresponder ao chamado. Ele poderia até dizer assim, ah, o que você tem a ver comigo? Me deixa aqui, me deixa aqui em paz. Mas, não. Ouvindo a palavra, a palavra que saiu da boca da palavra, porque Jesus é a palavra que salva, ele é o salvador, lembremos lá no capítulo primeiro do evangelho de São João. No princípio, era a palavra, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito por meio dela e por ela nada foi feito. Sem ela nada foi feito, melhor dizendo. Então, está aí, meus irmãos. É a palavra. Jesus chama, ele vai. E aí, ele não fica só para ele, não. Aí ele chama também os outros, os pecadores e os outros corruptos que viviam com ele. e faz uma tremenda de uma festa, um jantar, convida Jesus e está lá a palavra de Deus falando, Jesus falando, anunciando. Mais uma vez, agora, vem os doutores da lei, começam a julgar Jesus de novo, como é que ele pode estar com os cobradores de impostos dos pecadores, porque eles se julgavam santos, esses doutores da lei, os fariseus se julgavam santos e não se misturavam com os pecadores. Então, eles ficaram admirados de ver Jesus misturado com eles. E aí, Jesus termina dizendo, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. O médico vem para os doentes, não é para os santos. Mateus se salvou por meio da palavra, a palavra que é Jesus nosso Senhor. Até mesmo aproveitando a primeira leitura da carta aos hebreus, capítulo 4 do versículo 12 a 16, lá vai dizer que a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus, Jesus, é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até dividir a alma e espírito, e espírito, articulações e medulas. Agora veja, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus sabe, ele é a palavra, é ele que julga os pensamentos e as intenções do coração, porque ninguém mais consegue penetrar nos pensamentos do outro e muito menos no coração. Nós podemos deduzir as situações a partir do momento em que as pessoas vão agindo, vão fazendo, e muitas vezes nós podemos até julgar de forma até errada, mas Jesus não, ele é a palavra, ele penetra e essa palavra ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Nenhum ser humano pode se ocultar diante da palavra, diante de nosso Senhor, diante dos seus ensinamentos. Vou dizer uma coisa, não adianta se esconder não para pecar, porque pode ser que os seres humanos não vejam, mas Deus vê. Ninguém pode ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos e é a ela que devemos prestar contas. Um dia iremos prestar contas diante diante desta palavra que é Jesus e diante dos ensinamentos que ele nos trouxe. O salmo 18 na liturgia de hoje o refrão vai dizer vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavra ao Senhor de vida eterna. A palavra de Jesus nos dá vida eterna. Ela nos salva porque a lei do Senhor é perfeita. Vem dizer que ah, eu li algumas coisas na palavra de Deus lá que está tudo errado. Não, não tem nada errado. É perfeita. Ela conforta a nossa alma e os preceitos do Senhor são precisos. São precisos. é ela que nos redime. É ela que nos salva. Aqui eu pergunto pra você diante desta palavra que é Jesus que chamou Levi estava com os pecadores os cobradores de impostos e ele mesmo aqui Marcos vai dizer que Jesus disse que ele veio eu não vim vou usar a própria palavra que está aqui eu não vim para chamar justos mas sim pecadores quanto tempo faz que você não medita a palavra de Deus quanto tempo faz que você parou e colocou de lado é interessante meus irmãos que a Sagrada Escritura é o livro mais vendido mas também não é o mais lido não pessoas que compram ali a Sagrada Escritura onde está a palavra de Deus que nos salva ele que nos ensina coloca lá num lugar especial na casa mas ninguém lê as teias de aranha já estão tomando conta como nós iremos nos salvar sem ouvir o que Deus tem a Deus os homens estão se perdendo é porque não estão ouvindo a Deus não estão meditando a palavra que cura e que salva que nos liberta das entranhas e das amarras do pecado e das garras de Satanás você tem lido a palavra de Deus seremos julgados por ela um dia eu quando Deus me chamar eu que anuncio essa palavra que na minha insignificância mas com auxílio de Deus eu ajudo você a compreender mas eu ajudo você a compreender a partir daquilo que eu medito que eu leio todos os dias e ali consultando os santos padres que a igreja nos deixou como esse depósito da fé eu medito pra mim e depois medito e levo pra você por eu ser sacerdote e eu tenho essa obrigação de ter que falar de ter que anunciar você tem lido a palavra de Deus e como eu estava falando antes um dia tudo que eu falei tudo que eu ensinei eu irei prestar contas a Deus do que eu vivi e do que eu não vivi peço muito a Deus a graça da fidelidade que Deus me dê a graça da fidelidade tem pessoas que por preguiça ou até por medo de Deus porque nós não devemos ter medo de Deus assim nesse sentido ele diz eu não vou ler não a palavra de Deus porque lá vai começar a falar coisas que eu gosto de fazer e vai dizer que é pra eu não fazer ignorância me desculpe burrice não quer se salvar não quer se perder tá premeditando pra depois quem sabe chegar diante de Deus eu não sabia não sabia o que sabia sim não você não quis e se escondeu fugiu nós não podemos fugir da palavra nós precisamos buscá-la porque ela veio pra nos salvar eu não vim para chamar justos mas sim os pecadores aonde tiver um pecador Deus está ali a nos falar e está dizendo saia 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 vá por aqui vá por aqui não vá por aí porque senão você vai se perder foi isso que Jesus veio nos fazer e era isso que acontecia quando as pessoas ouviam imagina leve sentado na coletoria de impostos na corrupção Jesus passa e diz segue-me olha a palavra segue-me e ele o seguiu e nunca mais o abandonou e aonde é que está Levi agora faz parte do coro dos apóstolos lá no céu porque foi fiel e não somente ele foi fiel mas ele também ensinou vamos meus irmãos vamos meditar a palavra de Deus vamos ler vamos ouvir essa palavra que nos salva porque os preceitos do Senhor eles são precisos como diz o salmo 18 hoje são precisos é conforto para a alma a lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma e o testemunho do Senhor é fiel sabedoria para os humildes aonde está a palavra de Deus na sua casa e se você não tem adquira e sente-se e reserve um tempo para ouvir o Senhor que salva louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima Mãe 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 Tchau, tchau.